...como o antropólogo maior de Angola, pela profundidade com que aborda a temática dos povos bantos nesta e outras obras. Agostinho Neto foi e é poeta maior. Matrano foi e é o antropólogo maior. Na sua obra que a partir deste primeiro volume que hoje apresentamos, o leitor verá como caem em os mistérios e preconceitos os civilizados e os superiores descobrem, querendo ou não, a força dos fracos, a inteligência dos ignorantes, a civilização dos incivilizados, a superioridade dos inferiores e vice-versa. E cada um dirá, afinal, são como nós. Por outro lado, o embaixador Ismael Martins, ex-ministro das Finanças.